Gente, olha que coisa mais linda, a flor da berinjela. Olha que coisa mais fofa, linda, tá vendo? É berinjela, tá vendo? O pezinho é berinjela. Olha que fofo. Olha aqui. Aqui já tá nascendo, olha que coisa mais linda. Olha, aqui já caiu a flor. E já tá... Olha que coisa mais linda. Vontade de levar. Linda, né? É berinjela, olha. Que coisa mais linda. 298. E aí, olha que coisa mais linda. E aí, olha que coisa mais linda.